É, nossa, esperando pra ver então, porque realmente tô com o melão aí, acho que ninguém esperava um nível de competição tão acirrado assim, a gente tava esperando sim, claro, um grande nível das duas equipes, a maior possibilidade de upset, mas um jogo que foi pra quase uma hora e da maneira que foi, é onde a Cloud9 dispara e depois a WWE retoma e depois o jogo fica muito parelho, realmente foi uma grata surpresa, né? É, Cloud9 começou muito bem, teve uma pequena falha de leitura da sua composição ali no mid game e depois a WWE mostrou uma mecânica incrível pra voltar e finalizar a partida, mas Cloud9 também mostrou que sabe segurar uma partida, sabe executar a composição, então gostaria de vê-los com uma composição mais flexível, que tivesse um mid late game melhor, que daí acho que eles dariam bateria um de frente tranquilamente com a WWE. E trouxeram bem o Jarvan, que ontem não apareceu bem, tava bem complicado ver ele entrar bem pras lutas, mas o Jarvan teve bem durante o jogo inteiro, eles estavam com uma composição que a proposta não era sempre iniciar, era mais proteger a Kayten e eles não tiveram muito sucesso durante as luta de mid game, mas depois começou a chegar o late game, tava claro que eles poderiam vencer o jogo. Os dois dragões anciões foram importantíssimos pro time da Cloud9, mas acabou faltando na última luta, as últimas movimentações, questão mecânica, pouca coisa, coisa que dá pra corrigir, dá pra mudar pra uma segunda partida. E o contacto só não foi melhor, porque o Ben tava segurando tudo com o tornado dele, quase todas as entradas ele parou, mas realmente me surpreendeu muito que as duas equipes mostraram esse caráter do early game e do late game muito bem trabalhados, e a Cloud9 tinha mostrado pra gente muito early game forte, e como disse que a gente falou, mostrou que a composição, que não era pra isso, aguentou até tanto tempo, e a equipe da WWE que mostrou pra gente uma velocidade muito grande com a Kayten, eles que estrearam também e jogam muito bem com o late game. Eu acredito que se fosse qualquer outro suporte, que não fosse a Janna, o jogo teria sido diferente no momento, justamente pelo que você falou, no que ela parou, o Ben acertou uns tornados que não existem, absurdos, e o timing dele de ult de escudo foi muito bom, então realmente foi uma partida exemplar dele. Da equipe da WWE pra segurar aquele momento, mas o problema da Cloud9 é que assim, ok, foi uma partida muito boa, mas eles pegaram uma composição que realmente trabalha no seu ponto mais forte, que é pré 10 minutos. Será que eles conseguem segurar com uma composição mais, entre aspas, tradicional? Essa acho que é a grande pergunta dessa série. Esse é o ganho de ponto, como a gente tava falando. Começaram muito bem, aceleraram de uma maneira incrível exatamente tudo que eles precisavam fazer, e não deu certo. A WWE conseguiu se fechar, é hora da Cloud9 se provar que é uma equipe que não tem só um tipo de jogo. Pixie Band atendendo pra vocês, mais uma vez. Será que a gente chegou naquele momento do patch do Mundial, que o meta girou tanto que a gente vai ver um first pick na Caitlyn? Acho que não. Eu não duvido, eu não duvido, até porque nesse jogo a Caitlyn se torna uma prioridade muito grande. Eu não ficaria surpreso da Caitlyn sumir dessa série. Da Cloud9 falar, ok, tentamos, foi difícil, e a WWE falar também, não quero testar, já ele sabe utilizar, a gente tem outras cartas na manga, vamos pra outra página. Banida. É banida por aqui. Bom, some, mas foi banida mesmo. Mas é uma... Ainda parece com o Nuban. Mostra que a Cloud9 ainda não tá preparada pra um first pick, ainda não chegamos naquele momento. Ainda não pode passar por enquanto, Rakan agora fecha essa primeira fase de banimentos por parte da equipe da WWE, a gente tem visto pouco ele aparecendo nessa fase agora do mata-mata, das quartas de final, a gente viu bastante ali, uma das oportunidades que passou durante a fase de grupo, mas agora mais uma vez retirada. E os caçadores agora passaram, na partida anterior foram banidos Sejuani e Ezreal, que agora passaram, e também a Zaya, que foi banida pela Cloud9 no lado vermelho, também passou dessa vez. E a Cloud9 não deu o first pick nela, já garantiu a Tristana, então já mostra também que não vai jogar com a Zaya. Agora tá indicando aqui até então o time da WWE com o Sejuani, acho que é uma escolha fortíssima, não tem por que você não garantir ela nessa sua primeira rotação. A Tristana aqui nos últimos dois dias aí foi muito importante pras equipes conseguirem a vitória, foi realmente crucial pra algumas teamfights, pra realmente setar o ritmo. E ela pode fazer algo parecido com a Caitlyn, não é tão dominante, mas ela pode acelerar muito bem o jogo também. Então dá esse ritmo mais rápido realmente pra Cloud9. É, inversão pós-destruição de torre é muito forte, né? Quando você leva a primeira e joga ela pra inversão, ela consegue levar com muita velocidade, ela tem um domínio muito grande nessa parte da rota. Me surpreenderia ver esse Jarvan no lugar de uma Sejuani. É, aqui é o Kondi, então já que é o Kondi, se fosse o Jarvan não estaria tão surpreso, mas a Sejuani realmente, o que ela vem mostrando nos playoffs até agora é uma outra página, outro livro completamente da primeira semana da fase de grupos aqui, realmente tá aparecendo e dominando os jogos. Retorno instantâneo da Cloud9, eles não levaram nem meio segundo, foi Jarvan Terek de cara. Muito decidida, né? É, o Terek era o quê? O grande suporte de Turismo que sobrava, tem a Karma também do outro lado, que deve ser a escolha da WWE. Assim, grande, os grandes acho que já foram. É, então, que sobraram. São as possibilidades, né? É, que sobraram. Agora são as possibilidades, a Karma agora sendo escolhida por equipe da WWE. É interessante que a gente já vinha apontando isso, mas que ontem se comprovou que a Karma, ainda mais nessa primeira rotação, ela é uma escolha altamente flexível. Porque você pode optar por deixar essa Karma na rota do meio, nesse jogo a gente ainda pode ver o 957 indo pra um campeão, que tenha mais dano, ele é muito conhecido pelo seu Kled, então um campeão que talvez pode acabar aparecendo com uma iniciação forte por uma Karma na rota do meio, pra trazer mais dano também, e deixa o bem pra jogar com um suporte de mais criação. Ele é muito bom jogando de trash, então poderia também trazer essa surpresa, um campeão que fortalece muito a equipe pra jogar contra o Jarvan. Dá muita liberdade pro Mishk de sair do cataclisma, de não ter que preservar ou que poupar tanto assim o seu flash, e não acontecer jogadas como a gente viu, aquela na rota do meio do Sneak morrendo pro Mishk, mas que o Mishk tava vendido e ele acabou conseguindo trazer o jogo de volta. E esse é um ponto muito importante, né? Toda vez que a gente vê a Karma em jogo e ela acaba de ser redirecionada pra rota do meio, você cria uma liberdade de trazer um suporte de criação, um suporte ofensivo, porque o Turibula é dela. Ela vai fazer o Turibula mesmo na rota do meio. Então ela tem essa função auxiliar de trazer o Turibula pra sua equipe, e você pode ter um suporte que pode fazer um game change, né? Pode fazer uma jogada que vai fechar o jogo. Ao mesmo tempo você limita muito o potencial de dano, o skate de dano do seu time. Você vai depender aí, é o COG. O seu dano é o COG e vai ser isso. Por isso que eu disse pra trazer, por exemplo, o Kled pro 957, o Jayce já foi banido, então seria outro campeão pra rota superior pra trazer um pouco mais de pressão de dano. Ainda acho que dá pra transitar o dano um pouquinho pra rota superior. Mas agora com a escolha do Kork já quebra essa flexibilidade da Karma. Perfeito. De última escolha, mas então de grande tanque aqui sobrou o quê? Mal Kai pra colocar nesse momento. Tem o Rumble do 957, mas seria uma composição aí de só dano, né? Seria realmente pra acelerar demais. A Sejuani ia ser a linha de frente ali, mas mesmo assim ainda ia ter o recurso necessário pra ser o grande tanque, que tem que ser o início da Leforte até pela passiva ajudando bastante. Mas realmente o Malkai seria a escolha de tanque mais viável. Será a Singed? O Malkai não tem ido tão bem até agora. Tá aí, Singed aparecendo. O Impact utilizou algumas vezes. A gente teve na LCSNA também. A que ponto chegamos. A que ponto chegamos. Isso é um absurdo. Eu fico ofendido pessoalmente com o Singed. Eu odeio esse boneco. Mas o Singed é interessante pra esse jogo. Você não tem um grande counter aqui pra ele, pra colocar no 957. Ele vai conseguir impor bem o seu jogo. Esse moleque é maluco. O que é o counter de Singed? Fica correndo na lane de um lado pra outro. Não é pra bater nele. Se você bater, você morre. Vamos ver como é que vai ser curioso. Tô realmente muito curioso. Oriando a sequência. A que ponto chegamos. De ter o Singed no Mundial, gente. Nova escolha. Mais um pique. Uma escolha bem legal pra cá. É complicado agora pra TWA ter uma resposta. Porque não vejo um tanque como uma boa resposta ao Singed. Ele vai ignorar a fase de rotas. Ele vai ignorar o adversário. Nesse caso, o Maokai. E vai só fazer um proxy. Ele vai tentar sempre farmar atrás da torre do adversário. E estando no lado azul, na minha opinião, fortalece a escolha do Singed. Porque você consegue farmar com uma tranquilidade um pouco maior. A selva daquele lado. Ainda mais se você tiver uma boa cobertura do seu caçador. Você deixa a rota inferior menos protegida. Se o caçador estiver por lá. Mas acredito que é um pouquinho mais fácil. Que ele tá menos exposto. Avançando o proxy. Estando no lado azul. Nesse caso, então, com o Tunker, rota do topo. Vai ser um grande festival de ignorar? Não. Porque não tem muito. Porque é Sejuani. Então, chegou a Sejuani. Bateu a lentidão. O Maokai investe. Você proca a passiva da Sejuani muito rápido. Então, tem o controle pra eliminar ele, se for necessário. Tem que tomar cuidado. Tem que ter uma cobertura muito boa. A lentidão do Singed, que é gigantesca também. Quebra muito. Quebra até o avanço desse Sejuani. Mas, ainda assim, você consegue passar com o Maokai investida para ele. Tem o controle. Você tem o controle pra matar o Singed nos primeiros níveis. Isso é fato. Nos primeiros três, quatro, cinco níveis, você consegue matar. Depois, no nível seis, fica mais chato. Ele ativa o ultimate e sai correndo. É difícil. E daí não dá mais pra pegar. Mas, nos primeiros, dá pra matar, sim. Interessante. Uma composição pra entrar bem nos dois retiradores. Pra dar trabalho pra essa linha de trás da equipe da WWE. E como é um campeão que há muito tempo não aparece competitivamente. Um campeão que não tem toda essa presença. É difícil pra própria equipe da WWE prever como que a Cloud9 vai jogar. Como que eles vão utilizar isso. Se vai ser mais pras lutas. Se vai ser mais pra pressão de rota. Se eles vão realmente conseguir colocar isso pra funcionar dentro da Steam Fights. Só que agora, você ter um Singed como Oriana, com o Terry, que já é, com certeza, o meio do notador. Com toda certeza, o GSTV. Tá na telinha pra vocês. Mais um jogo do Mundial 2017. Não se enganem. Não é só o Solo Kill. O Singed está sim em jogo. Cloud9 WWE. Tá valendo. O Singed é algo que ele já tá acostumado em sua liga, né? Você tem jogadores que gostam de utilizar. Mas, por aqui, Impact. Vamos ver. Como falou o GSTV, acho que o potencial do Terry, que dá invulnerabilidade. De se jogar no meio do time adversário. E a Oriana poder utilizar melhor o seu ultimate é muito alta. Mas, Cloud9 tem que executar isso muito bem. Com toda certeza. Ele já é difícil de morrer individualmente, né? Imagine com invulnerabilidade. Mais um escudo da Oriana. Mais a possibilidade do ultimate. Realmente fica muito complicado. Tô bem curioso pra ver como é que o Impact vai conduzir esse jogo. É um campeão que tem suas singularidades. Ele é basicamente um campeão de locomoção. Então, ele precisa tá fazendo esse proxy. Que, basicamente, o que significa o proxy é você ultrapassar a linha da torre. E fazer o farm dos mínimos entre as torres. No caso, a T1 e a T2. Pra impedir que a onda chegue na rota. Então, fica um pouco mais complicado do seu adversário farmar. Porque ela também é a onda adversária. A sua onda, no caso, vai chegar embaixo daquela torre tier 1. Então, é um campeão que exige uma mecânica um pouco mais diferenciada. E ele tá sem fantasma também, Impact, nesse jogo. Eu não sei se ele vai fazer o proxy, realmente. Acho que ele vai ficar na rota, batendo de frente com o 957. Fazer o proxy contra um time profissional é muito complicado. Então, teria que ser uma confiança enorme. Ou, pelo menos, os primeiros níveis não faz. E daí, trabalha junto com o Contrax pra poder fazer isso. Você tem o Jarvan invadindo e o Impact fazendo o proxy. Que, assim, seria um pouco mais simples. Mas, logo de início, como a gente vê na nossa querida solo kill, não dá pra fazer. É, realmente vai ficar um pouquinho complicado pra ele conseguir fazer essa ultrapassagem aí das torres. Porque ficaria muito vendido. A comunicação é muito mais precisa. Então, se você avança um pouco da rota com um time que vai estar o tempo inteiro se comunicando e dando orientação. É pedir pra ser eliminado uma vez atrás da outra. É, o Luper, quando ele faz, ele realmente não vai pro proxy direto. Ele tenta encaixar meio que o decorrer do jogo. E, depois, principalmente são os roamings. É que você tem tanta pressão na rota, né? De conseguir constantemente estar empurrando, estar deixando o adversário debaixo da torre. Mesmo sem fazer o proxy, né? Você empurra muito fácil. Que você consegue sair pro mapa, dar vantagem de visão pro seu caçador. E, também, participar até da rota do meio, dependendo de como estiver a partida. Perfeito. A gente vai ver, então, agora só essa rota do meio. O Jensen vai aproveitando pra tentar colocar um pouquinho de pressão pra cima do Shea logo de cara. Na rota inferior mudam um pouquinho as escolhas. Mas, aqui, também, no meio muda, né? Claro, afinal de contas, o matchup fica totalmente diferente. Um orelha e um sol contra o Shea. O Shea começou com a batedora. Na rota inferior, a gente já tem escudo de Dora nas mãos do Sneak. Enquanto que o Mishik veio de Relicário pra, mais uma vez, acelerar o crescimento do bem. E fazer com que ele consiga o seu Touring Ball mais rápido pra potenciar o jogo. Olha, ele é só potencializar o jogo do Kork. Metade da vinda do Sneak já foi embora. É, já foi bastante seu regen também, né? A última poção utilizada por ele agora. Foi acontecendo uma pequena troca entre os caçadores. O Contrax já abusando um pouco da pressão do Impact. Realmente vai pra rota superior. Enquanto isso, o Kond também abusa da pressão da sua rota inferior. E vai pra lá, né? Levar o Krug adversário. Então, os dois times já se viram. Já sabem onde tá o caçador de cada lado. Vão fazer essa troca. Enquanto no meio... Leo Jensen aproveitando a proximidade com o Xie. Tira muita vida do jogador da rota no meio, da equipe da WWE. Mesmo assim, parece que ele não vai voltar à base por enquanto. Utiliza ali a sua última poção. Contrax já pela lateral pra tentar fazer essa entrada. Calcular o tempo da Valkyria. Mas tá ligado ali o jogador da equipe da WWE. Tá muito ciente dessa aproximação. Vai pra baixo dessa torre. Fica agora um pouco mais complicado pra ele. Dive em nível 3. Ataque do dragão. Gastou um belíssimo flash na sequência. Vai cair. Ainda de pé, mas tá lá. Force Blood pode ter contestação ainda. O Jensen vai tentar salvar. Surpreendente está de pé o Contrax. Que mecânica agora do Jarvan pra trocar o seu combo de direção no meio do ar. Consegue jogar o Xie pra cima. Consegue o dano necessário pra realmente dar o Force Blood pra ele. E sair de lá com vida junto com o Jensen. Bela resposta. O Kondi ficou um pouquinho perdido. Por que lado ele respondia primeiro? Se desse a volta, talvez uma comunicação com o Xie de por onde ele ia tentar correr. Sairia com o Force Blood de WWE. Mas a Claudinei foi mais rápida. O Xie não queria recuar. Porque ele sabia que existia a possibilidade de receber o ataque do dragão no Contrax. Mas aí acabou permanecendo. E confiando demais nesse dive em nível 3. Sairia errado. E olha isso. Isso foi fantástico. Conseguiu fazer o belo desvio. Sim, aqui o Kondi poderia ter comunicado melhor. De falar com o Xie. Ok, se ele vier pra cima, eu vou correr também pra cima. Vou correr pra selva. E já tá lá posicionado. Mas ele chegou tarde. Tentou dar a volta realmente na torre. Que era o caminho mais curto. E acabou não dando nada certo. Eu realmente achei que o dano do Permafrost do Kondi ia matar o Contrax. Mas foi menor do que eu imaginava até. O Kondi teve também essa dúvida. Você viu que ele parou um auto-ataque ali no meio. Que teria matado. Também achou que já levaria um pouquinho mais rápido. Mas, sendo assim, o farm continua parecido. Só o meio agora o Jensen, obviamente, abre uma certa vantagem. Mas é graças mais à assistência. E lá em cima o Impact vai se dando bem, pelo menos no farm, né? 5 de diferença. Vai para o 1 com tranquilidade. Ele não entra em combate direto com o Malkai. Ele não vai querer fazer essa troca inicial. Ele sabe que ficar parado não é o pior momento pro Singed. E o Malkai consegue fazer isso relativamente bem com avanço retorcido. O esmagamento arcano deixa o Singed um pouquinho mais paralisado na rota. Mas eu estou muito curioso pra ver qual vai ser o impacto do Impact ao longo da partida. E não foi querendo, sério. É, mas é normal. Ele é um jogador muito impactante mesmo. Essa foi. Mas eu realmente também estou ansioso pra ver esse Singed. Eu acho que ele tem um grande potencial coreano e o Terek. Vai depender muito de como eles conseguem executar. Agora, tenta a jogada. Pensou em fazer a jogada o Xiei junto com o Kondi. Mas boa resposta do Contrax. Sempre bem posicionado. Interessante que está acontecendo essa troca, né? Da selva vertical. A parte de cima do rio está toda pro Contrax. A parte de baixo está toda pro Kondi. Cada um trabalhando no seu lado forte do mapa. Eles tentam ao máximo. E está rolando o Proxy, sim. Mas, como você falou, toda vez que tem a cobertura do Contrax. E talvez seja esse o motivo da troca da selva vertical. Pra dar a liberdade do Impact e fazer o Proxy dele. Sim, facilita. Com isso abre vantagem de farm. Como a gente está vendo agora. O Maokai, por mais que tenha o potencial do farm em área. Tenha o potencial realmente de conseguir farmar com certa facilidade debaixo da torre. Ainda vai sofrer, né? Ainda é um tanque. Ainda não tem um controle tão grande assim do seu próprio farm. O Sneak recebe bastante dano aqui na rota inferior. Mas permanece ainda farmando. Isso é o mais importante pra ele nesse momento. Mesmo sofrendo a pressão inicial do Miskie e do Ben. Ele precisa se manter em pé de igualdade nesse quesito de farm. Não pode ficar pra trás. Porque a gente já viu o que o Miskie faz quando tem esse Kog'Maw nas mãos. Ele ganhou o jogo naquelas últimas teamfights. Lutando extremamente bem. A gente viu aquele momento onde ele derreteu o Sneak com dois ataques básicos em Ultimate. E olha o deslocamento da equipe da Cloud9. Desce o Impact. Desce o Contract. Se unem agora com o Jensen. Pra tentar colocar esse dive em cima do Shea. Mas ele se localiza muito bem no mapa. Mesmo assim o que acaba sofrer um pouco é a sua torre. É. Essa proteção. Realmente esse papel do Impact de rotação. Como a gente havia comentado logo no iniciozinho do jogo. De quando ele tem a vantagem no topo. Ele faz a transição pro meio. O Malkai não vai ter resposta. Demora muito pra fazer isso. Não consegue fazer isso imediatamente. Então é uma certa facilidade que eles têm de trabalhar realmente nessa rotação toda. E agora tá subindo todo mundo. Mas tem sentinela pra prever. Pois é. Garante já essa visão. Automaticamente o Jensen já vem retornando ali pra sua rota. O Impact ligou o teammate inclusive. Faz ali a limpeza. Vai ganhar um pouco mais de tempo. Retorna a base agora do Contracts. Talvez o teammate justamente sabendo da presença dos seus companheiros. Pra tentar realizar aquele dive. Coisa que acabou não acontecendo. Então ele tem que esperar mais um pouquinho. Pra quem sabe ir pra seu primeiro abate aí. Em relação ao 957. Olha quantas sentinelas tem. Ele tá indo pro proxy da segunda torre. Nossa. É o master proxy do Impact agora. Agora tá quase bem. Ele tá indo longe viu. É pra forçar o time a responder. É pra forçar o time atrás. Pois é. Isso que eu tava tendo a achar um pouco estranho na WWE. De aceitar essa troca das selvas. Deixar o Contex farmando lá em cima. E do outro lado o Conde fazer a parte de baixo. Porque isso beneficia muito o Impact. Ele vai continuar com o proxy. Ele vai tentar deixar essa onda chegar o máximo possível. Embaixo da torre ali da WWE. Pra que perca um pouquinho o Malkai. E vai sendo um pouco complicado. A WWE não vai responder. Mas tá deixando essa liberdade. Vamos ver até que ponto isso vai ser prejudicial. É. O Mystic ainda tá formando melhor. Ele ainda tá crescendo. Tá ali na sua rota. Bem. Bem tranquilo. A Karma pode sair um pouco agora também. Né. Já encontra. Aí o Smooth. Então vai ser mais esse trabalho de rotação. Quem consegue o primeiro dive. O primeiro objetivo. O Che tá sendo muito pressionado. Nem tanto por ser uma Oriana na rota do meio. E ele ter sofrido o Force Blood. É mais pelo fato dessas rotações constantes do Contra e do Impact. Que estão sempre atrás dele. Literalmente ali atrás da torre. Esperando ele vacilar pra conseguir o dive. É. A WWE tá apostando no crescimento. O Kog. Que meu amigo que o Smurf deu de cara com o Kondi. Vai cair o teammate a tempo. Ainda consegue sobreviver a entrada da equipe da WWE. É. O Kondi utilizou o teammate. Mas não tinha o dano pra eliminar. Tava longe. O Mystic se defendeu muito bem. O Smurf gastou tudo. Mas sai vivo que é o importante. Não entrega tanto espaço. O Sneak tem que tomar cuidado. Comprou ali a troca individual. Acaba tendo a sequência do Ben também. Olha agora confiando. E que confiança no Smurf pra conseguir comprar essa troca. No 3 contra 1 basicamente. É. O volvo dele é a torre e vai levar essa primeira torre do jogo. Objetivo importantíssimo aqui pra WWE. O Sneak vai tentando impedir agora teleportar chegando na jogada. O Sneak já pula pra longe. Ele recebeu muito dano por parte do Mystic. O teleportar acaba sendo cancelado. Foi só o chamariz mesmo. E a WWE leva a torre. É o famoso chega pra lá. Não vem aqui que a torre é minha. Consegue levar. E foi até o teleporte do Xie. Ou seja, 957 ainda tem o dele pra participar de mais uma teamfight. De quiser forçar mais algum objetivo. Então o Faulk não tem tanta liberdade no mapa assim. Pois é. Com o Swag então apostar e colocar todas essas fichas no Mystic. Que era justamente o que a gente estava comentando. Já que eles estão aceitando toda essa troca. Deixando o impact lá em cima tranquilo pra farmar. Ficando ali um pouquinho a frente do 957. No meio é o Jensen que coloca toda a pressão em relação ao Xie. A WWE aposta tudo no Mystic. Coloca as fichas. Faz então com que o seu atirador seja mais uma vez o foco do seu time. E no meio está jogando muito bem o Jensen. Então o que ele está fazendo aqui com a Soriana pra zonear o Xie. Aproveitou aquela vantagem que ele ganhou nos primeiros níveis. De conseguir a assistência. De conseguir um pouco da prioridade da rota. Ele está abusando. Está avançando. Está quase levando essa torre. E eles estão pensando no dive já. Olha. Chegou o Kony agora pro lateral. Viram 3 contra 2. O contract se compra a briga. Porque quem vem chegando agora é o Sleek. Eles podem continuar indo e prestar extensão. Buscar a torre e mais abates. O Xie sabe disso. Tem que se afastar. Valkyria pra longe. E a torre vai pro chão. Uma boa rotação da Cloud9. Conseguem agora um objetivo importante pra eles. Porque a WWE. Todos trabalham na rota inferior. É justamente o caso de trabalhar no seu lado forte. Do lado que você sabe que você depende pra poder crescer e carregar o jogo. Os dois times fizeram isso. Em vez de tentar fazer counter gank. De se defender. Foi atacar o seu lado. Sua condição de vitória. E foi. Cada um conseguiu uma certa vantagem. Cloud9 conseguiu liberdade de mapa. Enquanto a WWE conseguiu o ouro que eles precisavam no COG. 957 tenta enfrentar o Impact lá em cima. Acaba recebendo bastante dano. Mas tem a sua recuperação. É um Maokai. O Impact continua fazendo trabalho. Está indo embaixo da torre até agora. Porque o Jensen vem subindo. Vem também agora o contract. O dive que ele queria há tanto tempo. Deve acontecer agora. Traz pra perto. Ganha mais espaço ainda. Ultimate na sequência. Que bela saída do 957. Flash na hora. Sai da onda de choque. Porém o contract está na jogada. Ele não tem mais flash. Por isso ele vai direto ao Cataclyle. O Rika aqui embaixo consegue sair. E lá em cima o abate é confirmado para Cloud9. Jogou muito bem o 957. Deu muito tempo para a sua equipe. E com isso eles vão levar a Tier 2 da rota inferior. No meio o core que está levando essa Tier 1 também. Então de repente Cloud9 consegue o abate. Vai conseguir essa torre. Mas perde muito no mapa. Pois é. Perdeu espaço de Tier 2 com 12 minutos. Tem que ficar bastante atento. E ainda pode agora trocar essa torre. Chega o Conte da cobertura. Chega o Ben. Chega o Mythic. Quatro jogadores. E a Cloud9 não pode fazer absolutamente nada. Gasta muitos recursos para conseguir aquele abate lá em cima. E a W.E. sai tirando onda. Um ponto bom que deu para reparar agora da Karma com a composição de dois atiradores. Que é muito fácil para ela dar Turiblo para os dois. Sim, sim, sim. Então você tem um potencial muito forte aí no decorrer da partida. Por mais que ela não seja o suporte mais popular de Turiblo. Porque ela não tem tanta utilidade quanto o Jana ou o Lulu. Ela ainda assim tem um nicho muito forte justamente nessa composição de dois atiradores. que a gente deve ver bastante nesse jogo. Pois é, o Xie já está repetindo mais uma vez. A gente viu ele começando com esse corque. Um pouco emocionado na partida 1. Dando aqueles desces para frente. Buscando os abates. Mas como o Skit bem falou. Bonificado pelo Turiblo. Dois atiradores. Fazendo esse estrago monstruoso. Realmente pode ser muito complexo para a equipe da Cloud9. Conseguir segurar. Claro que tem uma linha de frente forte. O Leo Impact podendo conduzir a esfera do Jensen. Como a gente viu acontecendo na jogada da Rota do Topo. Pode ser uma grande ameaça. Principalmente para o Mystic. Não tem como se deslocar. A Valkyria pode até salvar. Mas se o Impact colocar ali a cola no pé do Mystic. E conseguir colar nele. É difícil ele conseguir ser contigo. O problema para o Impact. É que é um Kog. Então acho que é o pior atirador possível. Para ele ter que bater de frente. Que vai comer a vida dele muito rápido. Ele tem que ter uma build bem voltada para o dano no momento. É realmente a pressão e o dano. Então ele nem tem tanto potencial assim para fazer a saída de frente. Vai ter que trabalhar muito bem no timing do Smoothie. No timing do Terek para conseguir as jogadas. E agora vamos ver se eles pegam bem. A WWE tem que saber que eles estão por ali. O heraldo foi feito. Mesmo assim foram muito à frente. E aí meu amigo. O Mystic completamente focado. Consegue sair. O ultimate do Terek também já cai. Diga tchau. O Mystic impecante garante o abate. Ainda pode ser lendo na sequência. É o que acontece. Xie acaba conseguindo essa eliminação. Jensen chega somente agora na jogada. Mais uma entrada do Contractz. Esmagamento arcando na hora. E o Malcai também vai para o chão. Mystic deu uma bela vacilada. É pego pelo combo do Contractz. E consegue a sua jogada. Como você falou. O heraldo caiu. Ficar tão avançado. Sem visão. Tudo bem. O Ben estava limpando. Então talvez ele não imaginava que estava todo mundo escondido ali do lado. Mas ainda assim. Foi um pequeno vacilo que soube aproveitar agora a WWE. Olha o Jensen pode receber o Permafrost agora. Basta mais um hit. Mas não conseguiu. E justamente isso garante a sua permanência ainda de pé. Desculpa. Aproveitar a Cloud9. Que eles conseguiram o abate. Mas de qualquer forma. WWE ainda está bem no mapa. Não perderam o objetivo. Foi realmente só o abate. E fica o destaque de novo para o 957. Tanto na jogada para se defender na torre. Quanto agora. Mecanicamente. Ele está fazendo algumas coisinhas no micro. Que podem ser o diferencial desse jogo. O timing de usar a investida para desviar o Ultimate da Oriana. Agora parando o Jarvan no meio do combo. Então tem algumas coisinhas que ele está fazendo realmente muito bem. E por aqui. Mishik dá uma vacilada. Cai no combo. Atornamento do Tark. Foi muita coisa. Foi muito dano. Não teve o tempo realmente de voltar para Teamfight. Quando chegou por ali. O Impact foi imediato o abate. Foi jogar ele para trás. Ele voou morto já. Por aqui. Você vê novamente o 957. Jogando muito bem mecanicamente. Mas não está tão tanque assim ainda. Não resiste tanto quanto queria. Mas realmente. O timing perfeito. O desmagamento arcano. Para conseguir liberar a perseguição do Contractz. Foi incrível realmente. E a WV para mais uma torre. Aproveita. Retomada. Vai avançando. Lá embaixo. O Aralto utilizado pela equipe da Cloud9. Mas já tem a cobertura do X. Chegando para tentar impedir alguma coisa. Pelo menos causar dano em cima desse Aralto. E evitar essa destruição da próxima torre. Mas olha só. A da Beiru não para. É mais uma T2. Onde tem o ultimate. Não gasta o ultimate. Não cai. Gasta no entanto. Para afastar todo mundo. Exatamente. Está aí. Ganhando espaço. Tudo o que eles precisavam. São quatro jogadores. A Cloud9 vai tentar lutar. Porque a torre já está no chão. Vão tentar comprar agora essa luta. Será? A perseguição pode acontecer. Atordoamento duplo. Dessa vez o Mystic consegue se afastar. E isso pode ser agora muito perigoso. Porque tem a Cloud9. Belizinho de frente na sequência. O Smoothie já é eliminado. Não tem mais Turibo. E a sequência é muito boa. No meio de todo mundo. Contracts evaporados. De quinta entrar. Ultimate Doriana já leva para a eliminação. Mystic cai na sequência. A Cloud9 consegue comprar de volta a batalha. O Contracts se sacrifica. Mas dá o espaço e o tempo necessário para o Jensen. Igualar essa teamfight. Ainda sai com o objetivo. E com a vantagem em a WWE. Mas Cloud9 vai se segurando. Não deixa o time adversário abrir a partida de uma vez só. Mas a WWE está expandindo o seu mapa. Já são duas T2 no chão. As outras laterais já caíram. Vão acompanhar de novo essa batalha. Inicia muito bem aqui a WWE. Sabendo seus timings. O Conde zoneia completamente o Jensen. Não deixa ele entrar na teamfight. E Smoothie na hora que bate o primeiro controle. Está acabando seu ultimate. O Conde que guardou dele até agora. Vira realmente para abate. E aqui Contrax também tenta a entrada. É parado novamente pelo Conde. Mas aí Kog mostra o seu ponto fraco contra um Jarvan. Não tem mobilidade. É preso no cataclismo. E não tem muito para onde sair. A Orianna tira um grande proveito disso. E é por isso que ela aparecia tanto junto com o Jarvan durante o último split. Exatamente. O Sleek nem quis ali arriscar. Depois que ele garantiu a eliminação em cima do Mystic. Ele já utilizou o solto-foguete. Não ficou perto do 957 do Conde. Ele sabia que poderia ali fazer uma virada para cima dele. E acabou conseguindo se distanciar. Mas no final das contas a Cloud9 ainda um pouquinho atrás do placar em relação ao equipe da WWE. Que vai conseguindo crescer. Expande muito bem o seu jogo. Vai se espalhando pelo mapa. Ganhando informação. E por onde eles passam deixam sentinelas. Agora o outro ponto importante também de conseguir um pouquinho mais de mapa para a Cloud9. É que é muito difícil você segurar o Singed quando ele tem toda a rota para trabalhar. Ele pode ir, voltar, te dar dano, levar os Minions. Realmente tem um controle muito grande do espaço dele e fazer o que ele quer contigo. Encontrando com o Zic mais uma vez agora o Conde. Linha de frente. Ele tem o ultimate para a gente segurar. Perma Frost no meio do salto-foguete. Ainda tem o ultimate para utilizar. O Zic sabe que não tem escapatória. Nem flash mais ele tinha. E é eliminado. É interessante que o Zic deu de cara com o Conde. Ficou ali trocando com ele. Brigando. Talvez com medo de gastar o salto na cara do seu Joane. E levar o ultimate. Mas aí ele gastou o salto e levou o E. Porque ele deixou a passiva estacar. Realmente não teve tempo para sair de perto. E com isso consegue mais uma vantagem, mais um abate. E mais tempo para esse COG dar um outscale pesado na Tristano. Já está bem forte o Michigan. O Michigan já está muito, muito forte. A vantagem de farm já está em 60. É muita coisa. E daqui a um aumento. Solta-foguete aí, gente. Vai para longe. Aí deixa acumular. Saltou. Perra uma Frost no meio do caminho. Belo timing novamente. Seve jogando bem. Acho que está apurando a sua mecânica com o decorrer do jogo. A W estão acertando coisinhas que não estavam acertando no último jogo. Mas o mesmo vale para a Cloud9. Que ainda tem uma composição que a gente está esperando para ver em ação. Por enquanto, o Impact meio que está no mundinho dele. Pois é. Eu quero ver a justificação, a justificativa desse Singed aí. Por enquanto, nada demais. Farmando. Tudo bem. Farmando mais do que 957. Mas não participou ativamente. Foi o criador de grandes jogadas. Ele entrou como outros campeões poderiam entrar. Perseguição na rota inferior. São dois contra um já encaixando. Não conseguiu encaixar o Perma Frost. Ultimamente agora do Maokai. Mas tem muita velocidade de Impact e ele sai. É. E agora a pressão do outro lado. Barão nasceu. Está longe. O Conde da W sem vida tem que voltar. A W 957 tem que voltar à base. É só o Shea para contestar. Vai ter que fazer um milagre por ali todo. A W na parte de baixo do mapa. Uma grande chamada de Barão. A Cloud9 não tem mais o seu jogar. Mas tem o golpeado. E pode confiar no Contrax. Boa jogada agora da Cloud9. Sabendo o time que eles não fizeram no último jogo. Aproveitaram o espaço. Está aí o Sengue desjustificado. Foi o suficiente para abrir o espaço para o Barão. Para a equipe da W que deu esse vacilo. Não teve o controle da região. Tentam agora pelo menos compensar com uma torre no meio. E devem levar. Olha o dano. Olha a velocidade que bate. Falta um pouquinho. Passa um hit. Acabam conseguindo. Ultimamente no limite. Acaba não conseguindo ali o Shea ser capturado. Ele escapa muito bem. E a Cloud9 perde mais uma torre. Não tem mais T2 em nenhum lugar. Já foram todas as torres de fora da base. Então o W é segurar a sua linha de T2. Olha como eles conseguem fazer isso. Novamente tem um Clear Wave muito forte. Você tem Kog e Kork mais uma vez. E aliás Kog já bem forte. E você tem um Malkai que contra o Sengue já é suficiente para segurar ele. Contracts vem ali para a defesa. Ele vem fechando cada vez mais em defensivo em cima do seu Jarvan. Para poder justamente durar na linha de frente. Ele vai ser o grande iniciador. Ele que vai entrar com mais velocidade. O Impact até pode fazer um follow-up. Mas realmente quem vai trazer o controle de grupo. Quem vai utilizar o Cataclysm para conduzir a esfera. Tem que ser o Jarvan do Contracts. Enquanto isso. Grandes diferenças de ouro. Realmente é só Mystic versus Sneak. Que foi a rota que deu o Snowball mais forte. De resto. O mapa continua relativamente equilibrado. Impact 957 tem uma pequena vantagem para o Sengue. Mas ainda assim. Com as torres todas. O 957 compensa. Como a gente estava comentando desde o início. A equipe da Cloud9Kis fazia aquela inversão de rotas. Deixar ali o jogo do Impact crescendo cada vez mais. E a WWE comprou com muito bom grado. Porque o foco era crescer mesmo Mystic. Fazer justificar ali o crescimento do Skog mal. E o quão poderoso ele ficou. Até agora está valendo muito a pena. E consegue defender pelo menos a Torque. Estou pensando na Teamfight chegou. E olha aqui a entrada do 957. O flanco completo. Mas cai agora o Dimitri Lutero. Que também ganha um pouco mais de espaço. Está aí a entrada. Está aí o combo. Mas não sai a bate. E isso é complicado na equipe da Cloud9Kis. Porque vira a Teamfight mais uma vez. A WWE compra mais uma batalha. Agora sim o Dizem consegue a eliminação. Solta o foguete. E Zik ainda na perseguição. Vantagem numérica é da Cloud9Kis. Mas a vida é baixa. Mais uma vez Mystic demora para sair do lance. Leva o Dimitri Doriana com o Flash de pé. Com o Jarvan em cima dele. Tudo bem. Já gastou o combo. Não é para levar esse ultimate. Com isso Cloud9Kis consegue executar a Teamfight. E vai para a Torre de Inibidor. Torre T3 indo para o chão. A Cloud9Kis perde toda a sua linha T2. Mas agora conquista um grande espaço. Será que tem Inibidor no chão também? O dano é alto. Mas a equipe da WWE está voltando. Ainda falta o tempo para retornar. Agora 957. E eliminação em cima do Impact. A WWE retoma agora o controle da luta. O Jig tenta fazer o cutback. É muito complicado. Acaba eliminando. Mas é eliminado. Consegue a resposta no último auto-ataque. O Mystic. Ele que volta para a Teamfight no último momento. Mas pode ser pego agora. Meu amigo. Que perigo. Entrada perfeita. Diga. Tchau. O Mystic é eliminado. Mas também leva o Jason. Falei que era complicado. Falei que era arriscado. O Kondi já tenta entrar para cima do Smurf. O atordoamento não encaixa mesmo com o flash gasto do Contractz. Vai saindo agora. 957 tem todo o tempo do mundo para fazer a proteção. O Contractz e o Smurf estão jogando muito bem. O combo de Terrick e Jarvan deles. O timing. O overlap de controle que eles estão fazendo. Do combo. Acerta o atordoamento. Daí chega o combo da Oriana também. Estão fazendo isso bem demais. Até reparar se não foi o caso do que aconteceu aqui para pegar o Mystic. Porque a entrada do 957 foi fenomenal. Era o que eles precisavam realmente para conseguir essa virada. O ult do Smurf também é muito bom. Um belo time para segurar. Pega quase que todo mundo. Fica ali de fora só Impact mesmo. Mas ele não sente tanta falta. E por aqui. O Mystic acabou levando realmente o ultimit do Oriana. Poderia ter saído um pouco antes. E nisso ele ficou fora da teamfight. Nisso ele não consegue voltar. E aí a WWE não tem muito mais como brigar sem o seu COG. Tem todo mundo que recuar. E Cloud9 pelo menos aproveita bastante. Pois é. Não conseguiu levar esse inibidor. Porque ele está aí. A tentativa de retomada da batalha por parte da equipe da WWE. Recuperou a vida do Mystic. Recuperou também a confiança da WWE. E olha o dano. É. O Xê tem um poke muito forte. A gente comentou um pouco do Singed. Que ele não tem tanta defesa. Ele é muito mais voltado para o dano. Nesse início de jogo. Pelo controle. Passar mesmo pelo Malkine. Não deixar de chegar perto. Ter o controle dessa rota. E ele está aproveitando isso. Agora o Dragon Infernal nas mãos da WWE. Dando um potencial ainda maior para eles de late game. Com toda certeza. O bicho que agradece. Agradece bastante. Já está ali agora com o Hex Dringer. Também justamente devido ao Jensen. Ele vai fazer esse combo o tempo inteiro. A entrada do contract. O time ele joga na sequência. Se não tiver flash. A possibilidade do Mystic evaporar é muito alta. Eu não ficaria surpreso de ver um Hex Dringer. E limite da razão. Ver os dois itens aqui. Porque você tem o Singed. Você tem o dano do Jensen também. Então seria preocupante. E aqui Impact. Tem que sair. Vai virar um 2 contra 1. Ele recebeu muito dano por parte do Xê. Sem nem encostar nele direito. É. Mas eu acho que no 1 contra 1. Impact ganhava. Viu. Que ele virou. Só chegou pertinho ali do Clark. E já deu um belo dano. Então mostrando o potencial do Singed mesmo. Realmente como ele cresce. Ele escala muito bem. O Sneak aí. Que fez um ótimo kiteback na última batalha. Por um pouquinho só. Ele não consegue sair com vida. E poderia sim criar uma nova história. Para a equipe da Cloud9. Até retornar. Para levar aquele inimidor no final das contas. Mas o Mixte também fez um bom trabalho. Conseguiu focar direito o seu adversário. Garantiu um abate. Depois de ser abatido. Mais um jogo empatado. Mais um jogo no limite. É engraçado que o Kog do Mixte. Que sempre tem esse último ataque mágico. Parece que você vai sair vivo. Daí voa um alto ataque atrás de você. Para te levar. Aconteceu isso duas vezes. Já nesse jogo. No jogo passado também. Então a Cloud9 tem que tomar cuidado. Conhecer um pouco mais o dano do seu adversário. É muito importante nesse momento. A tentativa é mais uma vez a Cloud9 avançar. Buscando aquele inimidor. Mas por enquanto a WWE vai se fechando muito bem. E GSTV propostas diferentes. Composições que mudam. Mas de novo um jogo extremamente disputado. A WWE parece que não está sabendo se comportar com o Tursinget. Desde o começo da partida. Não está reconhecendo os pontos fortes do campeão. Como você para. Como você luta. Como você briga contra isso. E o Mixte. Em contrapartida com o jogo anterior. Mecanicamente com erros. Mecanicamente com problemas. Tem que ter um pouquinho mais de reação. Tem que perceber o quão importante ele é para a sua composição. E o quanto a composição da Cloud9 faz pouco. Se a iniciação não for certa. Eles vão iniciar. Se perder a ultimate Doriana. Perder a ultimate do Jarvan. Sem nada. Pode dar tudo errado para eles. Então a WWE tem que começar a jogar mais em torno disso. A partir de agora. Perder uma luta. Pode ser perder o jogo. Com toda a certeza. A Cloud9 gira em função desse combo. Entrada do Jarvan. Condução da espelha Doriana. E ultimate dela conjuntamente com o Cataclismo. Se eles conseguem escapar. Se a WWE consegue driblar essa iniciação. Eles ganham uma vantagem gigantesca na teamfight. E aqui embaixo. Pressão da Cloud9. Mesmo sem bônus de barão. Sem nenhum tipo de bônus especial. A WWE não consegue fazer essa defesa. Uma ótima chamada. O Jarvan está muito tanque nesse ponto do jogo. É um adaptativo fenomenal para essa partida. Para uma boa parte do dano do Kork e do Kog. Então para auto-ataques que vão baterem atrás dele constantemente. O adaptativo vai tirar quase que 15% flat do dano do adversário. Então é muito forte. Com toda a certeza. A gente já vê mais uma vez aqui a aparição do Jarvan da linha de frente. O Jarvan fortificado pela defesa. O que a gente estava falando. Ele perde um pouco daquela pressão. De ele entrar com muito dano e já dizimar o seu adversário. Perde. Tudo bem. Mas diz assim. A função que ele ganha. Principalmente nessa composição. Que ele necessita entrar é muito alta. O papel dele aqui é ser um veículo para o Jensen ganhar teamfight. Sim. Então ele vai chegar a levar a esfera. Deixar todo mundo com pouca vida. Ou matar alguns já. E dar teamfight para sua equipe. E agora o Barão está de volta. Continua a dança pelo objetivo. De um lado e do outro. Todo mundo colocando sentinelas. Setando e tirando visão do seu adversário também. O momento crucial da partida agora. Foi como o Jensen falou. Uma teamfight. Uma decisão. Uma rotação fora de hora. Pode decidir esse jogo. E Cloud9 está sabendo utilizar bem essa composição um pouco diferente. Realmente parece que a WWE não tem tanta noção de como lidar com o Sing. De como trabalhar em volta dele. E novamente Cloud9 aproveita a vantagem de mapa. E já inicia o objetivo. Começa o Barão. Tem visão da WWE. Agora a decisão da Cloud9. Vai até o fim. Continua. Para. Por enquanto está dentro do Covil. Vai tentar fazer a entrada do Ultimate agora no 957. Eles abandonam o Covil no Barão temporariamente. Tentam fazer essa entrada em cima do Al-Kai. Pode ser arriscado. Mas meu amigo. A vida dele vai derretendo. Ainda continua. Vai ao Katakins. Ultimate ouvindo a sequência. O Kondi ficando para trás. Kondi segue um bom desengaging. O Smurti também já gastou o Sentiment. A luta vira para a WWE. O que parece. Mas o Impact ainda está de pé. O Jensen consegue bater em cima do Ben. Vai batendo em retirada. A Cloud9 não perdeu ninguém. Consegue virar muito bem na Teamfight agora. Mas 957 tem teleporte. Pode voltar de vida cheia. A Cloud9 não pode fazer esse barão. Pois é. Tem que esperar agora. O 957 ainda conseguiu sair com vida no final das contas. Ele que foi alvejado e foi. A Cloud9 vai para o Barão. Conseguem resetar. Vamos ver se agora eles conseguem executar a Teamfight. É o ponto mais importante. Está caindo rápido. O Kondi pode tentar fazer a entrada para tentar esse milagre. É garantido pela Cloud9. Pode estourar ainda essa Teamfight. O X é completamente isolado. Vai tentar entrar agora no Impact. Momento crucial para decidir se fica com o Barão. Se recua. Mas o Bartz tem que ser um decisivo. Vai ter salto-foguete. Ele consegue converter toneladas de dano. Quem para a Tristana? A perseguição ainda continua. Vai garantir atordoamento. Todo mundo para a segunda. 957. Ele vai se recuperando. Ultimate Doriana. Eliminado o Mish. Que acabou agora. Qualquer tipo de esperança. Double kill do Jensen. A Cloud9 brilha no jogo. Jensen está jogando demais com o timing do seu teammate. Não gasta em ninguém que não seja o Mish. Sempre procurando esse Kog. Sempre forçando seus cooldowns. Tirando ele da partida. Enquanto aproveitam muito bem o teleporte do Impact também. Conseguem resetar um pouco o estado da sua Teamfight. Realmente não dão o roubo para o Kog. O que é normal. Ele já fez várias vezes aqui no Mundial. Mas ainda assim. A Teamfight vai complicando cada vez mais para aquele WWE. Ninguém chega no sneak. Estão se perdendo um pouco em quem focar. Parece que realmente não sabem se tem que focar o Sing. Se pode deixar ele passar. Se vira nele. Deixa ele embora. Como é que briga. E esse Tark do Smooth. É a diferença entre a vitória e a derrota até agora. Jogando bem demais. Consegue dar a proteção necessária para a sua equipe. Virar o momento dessas Teamfights. Fora o fato que esse atordoamento cai muito bem com a iniciação do Contrax. Com toda certeza. Ele vai já chegar com o atordoamento. E o time antes de Doriana. O combo é sensacional. A Claudiane aproveita o momento agora. Com o bônus de barulho nas mãos. Executa o seu primeiro Dragão Infernal. O seu segundo Dragão do jogo. O primeiro foi ali o das Nuvens. Mas meu amigo. Realmente um jogo sensacional. A Claudiane conseguindo colocar uma entrada incrível. Uma retomada. Um domínio agora nesse território. E pode não parar. Quem sabe vai ter um fim de jogo. Tá todo mundo vivo da WWE. Não é tão simples assim. Mas também não tem o flash do Misch. E esse é o grande ponto para eles. Ele vacila numa Teamfight. É um combo muito fácil para o Contrax. E o Jensen acabar com essa partida. E acabar com eles. Exatamente. E esse é todo o ponto. Sem mobilidade. O Misch se torna um alvo extremamente fácil de ser capturado. E tanto que o Contrax já vai para cima. Isolando completamente o Misch. Acabou de falar. Evaporado o Misch que foi embora. Sem ele. A WWE perde grande potencial. Ainda tem também o Xen. Tem que tomar cuidado. Impact embaixo da linha. Olha o que ele faz. Ele foi embaixo de duas torres do Nexus. O 957 eliminado. A Claudiane vai desimando a WWE. E vai tentar empatar esse jogo. Está quase lá. É só focar. A torre de Nexus já cai. A segunda também vai na sequência. O que poucos acreditavam está acontecendo. A esperança do acidente ainda brilha forte. E a Cloud9 empata a série. Uma bela partida com a Cloud9 executando 100% da sua composição. Sabendo exatamente os seus times. E conseguem sair com uma bela vitória. Meu amigo. Mais um jogo muito disputado. Mais um jogo incrível das duas equipes. Mas como o GSTV tinha falado. Alguns erros da WWE. E muitos acertos da Cloud9. Jogar contra esse Shinged foi bem difícil para a equipe da WWE. A Rota teve muita facilidade. Fez o proxy. Inverteram a selva. Parece que a Cloud9 fez tudo o que queria fazer. Desde o comecinho do jogo. E mesmo eles estando com desvantagem no começo das lutas. Eles foram atrás. Fizeram o barão. E começaram a jogar melhor as Shinfires. Então mudou o panorama da partida. No primeiro jogo a WWE estava atrás. E virou em luta. Dessa vez com a Cloud9. Vamos acompanhar tudo mais uma vez então. Melhores aumentos da telinha para vocês. Desse empate da Cloud9. Mas mesmo com a Cloud9 ficando um pouco atrás no mid game. Ainda sinto que foi meio que o jogo deles para ganhar. Sim. Não foi o da WWE a perder. Eles que fizeram a partida acontecer. O barão com 20 minutos foi muito bonito. E mostraram uma mecânica muito apurada também do que precisava para fazer a diferença. Foram decisivos mesmo sem ter vantagem. O que era para ter acontecido no jogo anterior. Que eles estavam à frente e eles não fizeram. Ali o First Blood realmente um problema de comunicação mecânica do Conte com o Xê. Nesse momento até faz uma boa luta a equipe da WWE. Mas parece que eles nunca sabem quando dar o desengage. Quando voltar. Quando cancelar a iniciação que eles tiveram. Nesse momento eles conseguiram garantir a primeira eliminação. A torre poderiam ter voltado. Acabaram levando mais uma. Mas perderam dois para isso. Então no final até saiu melhor para eles. Mas podiam ter dado menos recursos para a Cloud9. Em algumas leituras estranhas dos Pixie Banzer. Você pegar o Kog versus Jarvan de novo. Mas no outro jogo tinha Gragas e Janna. Você tem o desengage para salvar o seu Kog. Aqui a gente viu no último replay. Ele ficou ali parado no Cataclismo. E a Orianna só chegou e ultou. Eles não tinham muito como salvar. Como proteger esse Kog. Até supus que eles poderiam pegar um Thresh. Para auxiliar um suporte diferente. Porque a Karma não faz nada para ajudar o Kog. Mas nessa luta vê que eles até tinham maneira de jogar. O problema era quando estava com tudo em aberto. Quando eles estavam em campo aberto. E eles tinham que proteger a linha de trás. Esse momento era mais um momento que era para eles terem desistido. Porque o Kondi nem entra bem. Num time perfeito para conseguir roubar com golpear. Não consegue. E aí agora na luta. Eles vão para cima. Conseguem achar o Contrax ali no meio. Só que a hora que o Sneak garante a eliminação em cima do Kondi. Já era para eles terem realizado o desengage. Já era para eles terem tentado partir em retirada. Porque a luta é claro que ia sair melhor para o time da Cloud9. E apesar de eles não terem muitas formas de jogar a Kaetano. Sem ter principalmente a Karma nesse momento. Era meio óbvio que se eles continuassem tentando. Eles iam acabar morrendo. O Sneak. Ele ficou sozinho no Barão. Mas é uma Tristana. Com salto ela tranquilamente ia sair. Então não estava nem um pouco ameaçada. E aí a jogada para definir. O Contrax vai só com o combo. Pega o Kog. E isso já está morto. Já sabem que ele não tem flash. Já sabem que não tem muito para onde ele correr. Então acaba sendo tranquilamente eliminado. E aí essa jogada foi só para definir o jogo. O que definiu. O que fechou mesmo a conta foi o Barão. E esse um pequeno problema também dessa composição. Dessa dupla de Kork e Kog. É que você facilita muito a build dos tanques. É um adaptativo. Corta muito do dano. Facilita bastante até para o Kog. Que metade do dano dele é mágico. Você só tem que fazer dano mágico. Exato. Resistência mágica praticamente. Porque o Kog não vai te dar tanto dano físico. No jogo anterior o Mystic até fez um Gumbino Infinito. Para tentar compensar um pouco isso. Mas boa parte do dano dessa composição realmente era mágico. Então chegando para a itemização era só resistência mágica. Me parece. Me passa a impressão. Que desde o primeiro jogo mesmo com a vitória do WWE. A Cloud9 está conseguindo render um pouquinho melhor. Entender melhor esse momento. Porque como vocês falaram. O Insistência e algumas composições que acabaram não dando certo agora. Porque acabaram funcionando na primeira. Me parece que é uma Cloud9 mais confiante talvez. Confiante desde o primeiro momento do primeiro jogo. Se continuarem nesse ritmo eles saem com a vitória. O plano de jogo deles tem sido melhor. Primeira partida eles tinham um plano de jogo bom. A execução que não saiu também no momento crucial. Que era a hora que eles tinham a vantagem do early game. Esse jogo a composição de novo com coisas diferentes. Com o Singlet. E o plano de jogo sendo muito bem feito. Muito bem executado. Mesmo com desvantagem ganhando as lutas. Então a Cloud9 está sabendo jogar. Uma série empata. Empata por méritos dos dois lados. Mas a Cloud9 está bem preparada. Com certeza. A Cloud9 executando muito bem. Bem decidida. Um jogo agora que começa também com muita força desde o início. Como a gente falou mudou um pouquinho a composição. Mas no fim das contas a Cloud9 entendeu melhor esse momento de jogo. E eu fico agora na dúvida. O que essa vitória pode representar na cabeça da equipe WWE. Será que muda um pouco disso tudo? Eles vão ter essa maturidade para conseguir segurar? Acho que eles foram surpreendidos por uma escolha. E pode ser justamente isso. A gente foi surpreendido pelo Singlet. Bane no próximo jogo. E vamos para a próxima. Vamos executar dentro do meta da fase de grupos. Que ali a gente acha que ganha. Perfeito. Então empatada a série. A esperança ocidental ainda sobrevive dócil. E vamos ver agora o que acontece nesse próximo jogo que vai definir o desempate. A gente acha que é uma coisa que vai definir o desempate. E vamos ver. Vamos ver.